Mega Filmes Primeira festa tranquilo O Espaço VIP contou com um belo público e a presença de famosos e personalidades locais Primeira vez na Oktoberfest em Blumenau Isso aqui tá bombando, show de bola, não deixe de vir O Camarote VIP funcionará de quinta a sábado, a partir das 8 horas da noite, entre os dias 3 e 19 de outubro Primeira festa, a gente adora Oktober Primeira vez aqui no Camarote, venham pra cá porque tem shopping gelado, comida boa, tá bem divertido aqui Vitrine da Oktoberfest, divulgação RBS TV